Marivaldo Divulgações Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro por não souberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te paro, não me deixe só Vivendo numa solidão Só se, ó, vai Fica comigo, ouça o que eu digo Só te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Só te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro por não souberei viver E de joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Só te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Só te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Joga da pegada do Vaqueiro, moçada Seria, cara, com o nome Tem que respeitar toda a moçada, viu Chegou Olha, segue O Amazon do Repertório do Vaqueiro aí, ó Coi, David Andrazinho, traz sucesso aí, meu velho Coi, David O menino que vovô vai deixar vovô O menino que vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino que vovô vai deixar vovô O menino que vovô vai deixar vovô O menino que vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô Olha, na casa de vovô Só nasceu desmatelada Chegou o fim de semana Vamos beber dobrado Olha, vovô Sempre ocupa com a parra do netinho E fica nas calçadas E só dizendo assim Na casa de vovô Só nasceu desmatelada Chegou o fim de semana Vamos beber dobrado Olha, vovô Sempre ocupa com a parra do netinho Ficando nas calçadas e salizando assim Todo moçado da Serra e Caracol vai cantar comigo O nome dele é Andrézinho Teclas Tá meu parceiro lá o percurso, derruba tudo Alô Chocolato, Mercadinho, tamo junto Manda mais um sucesso aí meu parceiro Leozinho Olha na casa de vovó, só nasceu desmatelando Chegou fim de semana, vamos beber dobrando Olha vovó, sempre ocupa com a forra do netinho E fica nas calçadas e salizando assim Tá na casa de vovó, só nasceu desmatelando Chegou fim de semana, vamos beber dobrando Olha vovó, sempre ocupa com a forra do netinho Fica nas calçadas e salizando assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Manda mais um sucesso aí meu parceiro Leozinho Manda mais um sucesso E hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o menino foi no enviar e eu nem enviei Se eu mando uma mensagem a gente não volta Vai e a foto dela só me na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter pronto com a agenda e a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu não vi E hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o menino foi no enviar e eu nem enviei Se eu mando uma mensagem a gente não volta Aí a foto dela só me na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com a agenda e a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas às vezes dá vontade de mandar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas às vezes dá vontade de mandar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu ouviu Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar E do meu jumentinho Vem devagarinho E se você gostar Aí vai montar E vai sentar gostoso E vai mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa... Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar E no meu joelhinho Bem devagarinho E se você gostar Aí vai voltar E vai sentar de novo E vai mostrar pro povo Que essa amiga volta Eu quero ver você voltar no meu domingo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa Eu quero ver você voltar no meu domingo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa Galopa por cima Joga na pegada do rock A pressão dos pari Chegou, viu? Tudo boçado do pari Dá um seu estresse tudo misturado com nós Bota pra descer, velho Se é pra falar de amor a gente fala, viu? E quando você apareceu Meu mundo mudou E o relógio travou no tempo E todo parou E eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida E os meus pensamentos em segundos só remetam a ser Quando estou contigo Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar E o que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçando Só assim, ó E és meu anjo azul Minha paixão É meu I-9-U O meu mozão O meu mozão O meu mozão E quando você apareceu Meu mundo mudou E o relógio travou no tempo E todo parou E eu senti que era o amor daqueles pra toda a vida E os meus pensamentos em segundos só remetam a ser Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar E o que eu tô sentindo é tão profundo Só que só vai cantar comigo assim que é sucesso E és meu anjo azul Minha paixão É meu I-9-U O meu mozão E és meu anjo azul Minha paixão É meu I-9-U O meu mozão O meu mozão Olha minha mozada Foi forrozeira O vaqueiro chega Puxa mais um menino Vai Rasga no palio da papai Seu Pegado do vaqueiro Léo Percursa Tchau 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 Saí com os amigos Agora é o perigo Cheguei em casa Ela me bota de casa A mulher deu pra se vingar Olha que situação Toda noite ela coloca Tchau que paralisação Os meus amigos vão me chamar de otário A família vai chamar de dominado A minha paixão É que fé no meu coração E pra cama nós dançando E não com meu pirão Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Uma greve Da pepequinha Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Uma greve Da pepequinha Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Uma greve Da pepequinha Espalhou É fé, virou modinha Joga na pegada Do vaquê Uh-oh Manda uma dançada Mais gostoso do Brasil Oceana Machado vamos estar Na cidade de Campo Alegre Lourdes Pra fechar o ano Em seu arco verde O plano pra descer Saí com os amigos Agora é um perigo Chego em casa Ela me bota de caixa A mulher deu pra se vingar Olha que situação Toda noite ela coloca Checa em paralisação Os meus amigos Vão me chamar de otário A família A família tá chamada e dominada A minha pade é quem fere Meu coração E pra cama vai dançando E não com meu pirão Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Uma greve Da pepequinha Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Simô! Eu disse Espalhou É fé, virou modinha Ela já tá fazendo Uma greve Da pepequinha Espalhou É fé, virou modinha Chega na cabeça O ministro É fé, virou modinha Olha então Sem estresse ao nome Tudo junto E misturado Meu querido É atchou Meu irmão Meu parceiro A P Produções É a virtude Pra cima Olha meu parceiro Adelizinho Cardoso Chama mais um Amazô Amazô Olha o sorrinho Do raqueiro Mais versoso Do Brasil Aê O famoso Barão Chegou Bora moçada Chega pra cá E vamos dançar Porra com o raqueiro Assim ó Chama Bora pra cá moçada Eu tô chegando Na farro O carro cheio De rapariga Só bebendo Cachaça De noite De noite De dia Eu tô chegando Na farro O carro cheio De rapariga Só bebendo Cachaça De novo Lá todo mundo Me conhece Eu sou famoso Barão Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Lá todo mundo Me conhece Famoso barão Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Olha que chão Só assim ó Vai Chão, chão, chão Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Olha que chão Chão, chão, chão Tá com cachaça Nela E ela dança Assim Lá todo mundo Me conhece Eu sou famoso Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Lá todo mundo Me conhece Famoso barão Joga na pegada Noite, 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 dia Eu tô chegando Da farro Carro cheio de rapariga Só bebendo cachaça Deia Noite Tá com cachaça Lá todo mundo Lá todo mundo Me conhece Famoso barão Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Olha que chão Vai Chão, chão, chão Tá com cachaça Nela E ela dança Até no chão Olha que chão Chão, chão, chão Tá com cachaça Nela E ela dança Lá todo mundo Me conhece Eu sou famoso Bora com o Vaquelo Vai, Cardoso Moçada Lá todo mundo Me conhece Eu sou famoso Barão Bora meu parceiro É Cardoso Chama o Dasteca Meu velho Oi 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 Boca mais um no Pário do Madrasil Teclas Oh Oi Uh Se é sucesso, vaqueiro toca Não prometi que anda certo, mesmo assim você não acreditou Vendeu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem Meu bem, quando você chegar vai ver as nossas malas Que terem mais que terem uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave diz que quer subir Com meu bem, dá um brilho, com meu bem, pedra, porque eu vim da biais do madrugada Eu vou te dar um sorriso e vou por nada, a melhor parte é que nós não tem fim Às vezes a corde está ensada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Com o teu áudio grita, até São Paulo pra fora Quando você sai eu fico sem dormir Eita, quando lembra da seta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da berlineta Vem menos sangue, dedo e toque, você de jaqueta Quando lembra da seta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da berlineta Vermelho sangue, dedo e toque, você de jaqueta Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando você chegava e me fez nossas malas E ter é mais que ter, é uma vida clara Mas ela é bom bagunçada Desenhei com caneta, nós dois da berlineta Vermelho sangue, dedo e toque, você de jaqueta Seu marido é um sucesso aqui O vaqueiro vai carvoso, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Agarradinho, meu velho Chama o meu vaqueiro Pra vaqueiro Vem comigo Quando chegamos, o vaqueiro não tinha nenhum valor Era só o servidor das vontades O fazendeiro, o tempo foi passando e tudo isso foi mudando O vaqueiro tá buscando, sai o espaço e conseguiu E o rei tá valorizado, respeitado e aclamado O vaqueiro tá respeitado, todo o nosso Brasil O vaqueiro agora senta a ação Tem caminhão, tem avião e no bolso Muito dinheiro e não chegou, foi pra mudar Pra revolucionar, valorizar a profissão do vaqueiro O vaqueiro agora senta a ação Tem caminhão, tem avião e no bolso Muito dinheiro e não chegou, foi pra mudar Pra revolucionar, joga na pegada do vaqueiro Oh, pegada das vaquejadas Vem descendo, vem trabalhando, vem com o Luar Cardoso Representando a moçada do caracol aí, ó Antigamente o vaqueiro não tinha nenhum valor Era só o servidor da vontade do fazendeiro O tempo foi passando e tudo isso foi mudando O vaqueiro foi buscando, sai o espaço e conseguiu E o rei tá valorizado, respeitado e aclamado Tá respeitado em todo o nosso Brasil O vaqueiro agora senta a ação Tem caminhão, tem avião e no bolso Muito dinheiro e não chegou, foi pra mudar Pra revolucionar, valorizar A profissão do vaqueiro O vaqueiro agora senta a ação Tem caminhão, tem avião e no bolso Muito dinheiro e não chegou, foi pra mudar Pra revolucionar Bota o bezerro, bota o bezerro, menino Olha o swing, mais gostoso do Brasil, aê Fala moçada de todo o Brasil Toda a galera do Piauí marcando o Brasil Esse canal, olha isso Isso é Rio Caracol, o nome Boteco VIP Toda moçada da organização Abraça o coração, viu Oh, pegando as vaquejadas Todos é por aí que o vaqueiro tá assim, ó Vai Cima Vão tão falando por aí que o vaqueiro tá estornado Até pra ter se andar na cidade, entrou pra vida ligada O que vou fazer se o meu fizer é bom Já tentaram me copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba e veja com a mão Copia não, copia não O chufolando é cabuza ou papaca nos paredões Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim O vaqueiro tá estornado, o vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Enquanto vai falando, mas o pisco é pra mim Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim O vaqueiro tá estornado, o vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Enquanto vai falando, mas o pisco é pra mim E tão dizendo por aí que o vaqueiro tá chorando Até Patrícia da cidade entrou pra vida ligado O que vou fazer se o meu tiseiro é bom Já tentaram me copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Quem atrapa do vaqueiro derruba e vai dar com a mão Copia não, copia não Puxa o polandreca dozo pra tocar nos paredões Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim O vaqueiro tá estourado, o vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Enquanto vai falando, faz um piscar pra mim Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim O vaqueiro tá estourado, o vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, eu sou vaqueiro sim Enquanto vai falando, faz um piscar pra mim Que sonzeiro é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega, tá tremendo aqui Que sonzeiro é essa que tá... Eita paredão, chega, tá tremendo aqui Olha o danço, mas eu sou zão do Brasil Seu apegador das vaquejadas Uhul, ué Deixa eu balançar, né, ó Vai, chama Eu sou brincando aqui do sol se balança assim, ó Alô, galera que gosta dos paredões A nova onda agora e a sozeira dos carrões A look de tosquinha, a caminhonete, tuve nada Agora tô chegando lá, meu vaque, vem de nada O som dessa magrela é a maior sensação DJ, aperta o play, vem comigo assim, moçada Vai! Que sonzeiro é essa que tá tocando aí? Eita paredão, chega, tá tremendo aqui Que sonzeiro é essa que tá... Eita paredão, chega, tá tremendo aqui E que sonzeiro é essa que tá... Eita paredão, chega, tá tremendo aqui Que sonzeiro é essa que tá... Eita paredão, chega, tá tremendo aqui Ó, meu amigo, sem falar, você não vai acreditar Equipei a minha bike, tô lutando pra adorar Tem o som automotivo, parei da um pancadão Autô, botei o selê agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar, deixa o pancadão rolar Botei o selê agora e deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar, deixa o pancadão rolar Botei o selê agora e deixa o pancadão rolar Botei o selê agora e deixa o pancadão rolar Botei o selê agora e deixa o pancadão rolar Agora tô chegando na minha bike envenenada O som dessa magrela é a maior sensação Didi, aperta o play E que som dessa magrela é essa que tá tocando aí Eita, paredão, chega, tá tremendo aqui Que som dessa magrela é essa que tá tocando aí Eita, paredão, chega, tá tremendo aqui Que som dessa magrela é essa que tá tocando aí Eita, paredão, chega, tá tremendo aqui Que som dessa magrela é essa que tá tocando aí Eu botei o CD agora e deixo o pancadão rolar Eu botei o CD agora e deixo o pancadão rolar Eu botei o CD agora e deixo o pancadão rolar Eu tô botando pra tonar Tem um som automotivo, o pancadão tocando alto O nome da feira tem cabelo assim, vai ó E deixo o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Eu botei o CD agora e deixo o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Deixa o pancadão rolar Moçada do Boteco VIP! Bora mais um sucesso aí pra moçada do Vaque! Chama no swing do mais gostoso do Brasil! O nome da música é Berenice Uma das músicas mais tocadas da Varda Vaque! Olha como é essa vaqueira A feira tem amante leva chifre e ela é ligeira O nome dela é Berenice! O nome dela é Berenice! Olha como é essa vaqueira Ela tá rolando Traindo namorando e tá ficando com outro cara aí que não é eu Ela também tá enrolando Traindo os dois vaqueiros mais estourados do Brasil! Olha como é essa vaqueira Bota é amante leva chifre e frio E ela é ligeira E ela é ligeira O nome dela é Berenice Vai comer frio E ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no bar O nome dela é Berenice Bebeiro até cair Tá namorando e tá ficando com outro cara aí que não é eu Ela também tá enrolando Traindo namorada de erro Tá namorando e tá ficando com outro cara aí que não é eu Ela também tá enrolando Joga na pegada do Raquel Tá namorando e tá ficando com outro cara aí que não é eu Agora meu parceiro é Luiz Produção de Revança Bahia Vamos embora com a vaquejada, meu velho Eu comprei no escarrinho portado, dividi com a mulherada Eu sou rico, gasto dinheiro e apoio a vaquejada Uso corrente de ouro, eu sou chamado de doutor A mulherada me conhece, sou playboy, sou pegador Eu sou filho do rei do gado, meu esporte é a vaquejada A mulherada assentação Minha maior felicidade é correr na vaquejada E puxa boi do alazão Eu disse vaqueiro patrão Vaqueiro patrão, vaqueiro que se garante Puxa boi do alazão E vaqueiro patrão, não tem problema com a grana De dia, derruba H2 pra 2, vai aqui assim ó Eu digo vaqueiro patrão Vaqueiro patrão, vaqueiro que se garante Puxa boi do alazão O vaqueiro patrão, não tem problema com a grana Joga na pegada dos vaqueiros mais diferente do Brasil O nome da fera é AP Produções e Aventos Dois pra nós pra cá, viu? Vamos dançar, vamos dançar Eu compreendo esse carro importado, divido com a mulherada Sou rico, eu sou dinheiro e apoio a vaquejada Uso corrente de ouro, sou chamado de doutor A mulherada me conhece, sou bem bom, sou pecador Eu sou filho do rei do gado, meu esporte é a vaquejada A mulherada da ostentação, minha maior felicidade Correndo bem do mato e por favor do alazão Eu disse vaqueiro patrão Vaqueiro patrão, vaqueiro que se garante Puxa boi do alazão O vaqueiro patrão, não tem problema com a grana De dia, derruba H2 pra 2, vai aqui assim ó Eu digo vaqueiro patrão O vaqueiro patrão, vaqueiro que se garante Puxa boi do alazão E maqueiro patrão, não tem problema com a grana Pega da santa que subida é contramão Puxa boi do alazão Se apegando das vaquejadas Se apegando das vaquejadas Eu tenho banho lá na cidade, vinho de um fazendeiro Estudo faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me prende seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado Ei pai, me prende seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado A mansão do febó e tem raio luxo e vaqueiro Na fazenda do seu pai, tem cavalo e tem vaqueiro Vem pai, me prende o onda e cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro a sentação Vem pai, me prende o onda e cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro a sentação Ei, 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 ei Batesinha vem passear com o vaqueiro Com o cavalo e raio luxo e vaqueiro Ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Eu disse, ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Com o cavalo corre mais que raio luxo e vaqueiro Ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Jogando a pegada do vaqueiro, Brasil Vai, chama O nome da fera não percursa Bota pra descer a maiada, meu irmão Chega pra cá, pra frente do palco, moçada E ropa uma cachaça, me deu Quem sabe quem tem comigo assim, ó Viu um playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Estudou faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei, pai, me prende o seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado Ei, pai, me prende o seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida ligado Na mansão do playboy tem relu sem valeiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Tem maitre no onda e cavalo de um milhão Ele já ganhou o título de vaqueiro, assentação Tem maitre no onda e cavalo de um milhão Ele já ganhou o título de vaqueiro, assentação Ei, 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 Batesinha vem passear com o vaqueiro Eu disse, ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Chama o lavado moçada Eu disse, ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Com o cavalo, corre mais que rai do que sem fajeiro Ei, Batesinha vem passear com o vaqueiro Bora, meu parceiro, nós em teclas Opa, singma, pra grassão com o vaqueiro Bora, meu parceiro, Nunes Produções Roger Verdes Durantamente de Rebaça Bahia Bora, meu parceiro, Nunes Produções Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve o amor que a paixão eu lembro Mesmo que demore por você me espera Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo E leve o amor que a paixão eu lembro Mesmo que demore por você me espera Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite Só quem sabe o que dá, senhor vai Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto por você é sério, é sério Primeira da Ziltecla, chama Bora, moçada Se é pra falar de amor, vaqueiro, fala Bora, meu parceiro, lá o percurso, meu vaqueiro de luxo Chama Se é pra falar de amor, vaqueiro, fala, viu Nós também temos sentimentos Bora, meu parceiro, Luz, Produções de Aventos E tá difícil não te ter aqui E quando eu acordo Não dá nem vontade Desde sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas vou pro lado da saudade Da vida ranta Trouxe, ó Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Se acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô vejando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô vejando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço E tá difícil não te ter aqui E quando eu acordo Não dá nem vontade Desde sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Eu tô pro lado da saudade Da vida ranta Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria sozinha Se acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô vejando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô vejando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra moçada, boi, forra, zera Simo! Salomar Cardoso e Alvi, pata do Brasil Toda galera do Piauí Chama, meu vaquiri Bola mazul, papai!